Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brazolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um vídeo do nosso novo quadro, provando todos os produtos do mundo inteiro de uma certa marca. Hoje, Starbucks! É exatamente isso, meus amores, hoje eu vou provar junto com vocês todo o cardápio do Starbucks. E é claro que vamos dividir esse vídeo em dois, porque, assim, o cardápio é gigantesco, tem muita bebida e tem muita comida. Então, bora lá, porque acabou de chegar... Gente, a sacola é maior que eu. Tá? Acabou de chegar a primeira sacola, a notinha também é maior que eu, mas é sobre isso, bora lá. Pra vocês verem o quanto é grande a sacola. Gente, é maior que eu. Mas vamos lá, né? Vamos lá! Chocada! Gente, é muita coisa! Meu Deus! Eu acho que eu vou ficar com o cardápio aqui, pra eu ir vendo, né? O que são as coisas que eu estou ingerindo, que nem eu sei. Uhul! Acabei de ver que tem aqui, ó, escrito meu nome, Caroline, croissant de frango. Gente, tem até a hora que foi... Adorei! Ó, tá aqui. Vamos começar, então, com o croissant de frango da Starbucks. Eu nunca comi, nunca comi este croissant. Ih, vou fazer sujeira, já sabemos, né? Ok, um croissant... Olha! Que lindo esse croissant! Achei ele, fisicamente falando, maravilhoso! Adorei, que ele tá, tipo assim, desmanchando essa parte do croissant aqui. Acho chique. E agora vamos provar, né? Hum! Primeira mordida, muita massa! Olha, na primeira mordida eu não tive a sorte de pegar o frango, mas eu já estou avistando. Então eu vou dar a segunda mordida. Melhor. Vou dividir ao meio. Olha ele! Cheio dos franguinhos! Bastante frango! Agora sim eu vou conseguir prová-lo com o frango. Hum! Gente! Nossa, eu gostei demais! A massinha é muito boa. Ela é muito fofinha. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A massa é muito fofinha. Bem pãozinho, assim. E aí tem esse crocante do próprio croissant, que é aquela massa que fica por fora mais sequinha. Nossa, achei muito bom! Me surpreendeu muito! Eu nunca tinha provado. Vou comer mais vezes. Hum! O frango é muito bom. Super temperadinho, super macio. Gente, tô chocada, juro. Aquela que tem uma sacola inteira de coisas pra comer e tá aqui comendo um croissant inteiro, né? Então bora pro próximo. O próximo chama torrada petropo. Tá bom. Aparentemente... Gente! É um pão torrado. Fim. É só isso mesmo. Um pão torrado. Nada mais. Ótimo! Quanto custou isso, meu Deus? Eu queria saber. Vou falar os valores pra vocês. Vamos lá. O croissant de frango anterior custou nove reais e cinquenta centavos. Essa torrada, que não é petropo, que tá escrito ali petropo, é torrada petrópolis, custou sete reais. Um pão torrado. Vamos provar, né? Ele aparentemente tem uma manteiga, ó. Dá pra ver que ele é... Ele é mais amarelinho, aparentemente ele é uma manteiguinha. É um pão na chapa, assim, né? Porque aqui em São Paulo tem muito disso, de pão na chapa. Acredito que sejam algumas coisas que só tenha no Brasil, né? Acho que não tem no resto do mundo um pão torrado. Que Brasil que gosta de pão na chapa. O que que eu vou dizer pra vocês? Pão! É bem assim, bem, sabe? Com gosto de pão. Pão! Nada mais. Só pão, hein? Antes do próximo, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente quais marcas que vocês querem que eu prove todos os produtos. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. O próximo chama Ring Donut Cookie. Que no caso é um donut de cookie. E custou R$9,00. R$9,00. Ai, que coisinha mó bonita. Olha! Gente, eu achei muito bonito esse donut. Que capricho! Adorei! Achei lindo. Agora vamos ver o gosto. Hum, bom! Bem bom! Olha isso! Ele é recheado! Meu Deus! Eu pensei que fosse só em cima. Na primeira mordida eu não senti o sabor, ó. Porque nesse lado realmente não tinha recheio. Mas olha isso! O tanto de recheio de creme que tem. Nossa, vou dar até mais uma mordidinha, né? Hum! Nossa! Gente, que delícia! Juro! Maravilhoso! Hum! Hum! Muito bom! Muito bom! Hum! Próximo! O próximo é a coisa que eu mais como no Starbucks. É muito difícil eu comer no Starbucks. Normalmente eu só tomo café. Mas quando eu como é esse croissant multigrãos. Aí você vai pensar, nossa, como ela é saudável comendo coisa multigrãos. Não! Não é nem por ser saudável, é porque ele é realmente perfeito. Olha, ele vem parecendo que ele foi atropelado. Você tá com o dente sujo? Não. Parecia. Mas ó, ele realmente parece que foi atropelado, né? Mas quando você morde ele, você esquece do físico. Hum! 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 Olha, ele é um croissant multigrãos de peito de peru e cream cheese. Só que o cream cheese, ele vem tão derretidinho dentro, que é tipo assim, ó, tudo de mais maravilhoso. Hum! Muito bom! Muito bom! Mas só pra quem tá com muita fome, que ele custa R$9,50. Mas já que eu já paguei, né? Vou comer. Hum! O próximo é um bolo red velvet. Esse é um bolo muito conhecido no Starbucks, inclusive... Starbucks, né? Que eles chamam lá fora, Starbucks. Inclusive, todos que eu já fui em todo mundo, tinha... Ai, viajado, né? Até parece que eu viajei o mundo inteiro. Mas enfim, em todos os lugares que eu já fui, eu vi esse bolo red velvet. E temos ele no Brasil também, brasileiro, brasileiro. Hum! 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 Que lindo! Que bolo bonito! Óbvio que eu comprei a fatia, né? Que eu não ia comprar o bolo inteiro, mas eles têm o bolo inteiro também pra vender. A fatia custou R$15,50. Querem saber o bolo inteiro? O bolo inteiro custa R$175,00. Então vamos mostrar essa belezura de perto pra vocês. Olha, ele tem uma camada por fora branquinha, que deve ser um leite condensado, né? E aqui tem ele bem vermelhinho, bem red velvet. Eu vou falar que eu tô muito curiosa pra provar, porque eu sempre tive curiosidade, mas nunca provei. E graças a esse canal maravilhoso, eu vou provar com vocês. Olha que benção! Uhul! 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 Gente, isso! Esse creme branco, eu não sei nem explicar, eu só sei que ele derrete na boca. Só fica meio que o bolo ali, porque o creme tá tipo... Nossa, que delícia! Me surpreendeu positivamente. Real. Hum! Tô chocada com a textura desse creme. Olha isso! Ele é um creme que desmancha, literalmente. Olha! Gente, é bom demais! Hum! Eu amo que as pessoas comentam. Do jeito que ela come tudo, eu amei o garfo. Eu não deixo restar nem o merengue em cima do negócio. Próximo! O próximo fica lá no caixa do Starbucks, que é um pão de mel. Eles têm alguns desses produtos que são embalados, que não estão lá na vitrine. Comprei vários, sim. Eu vou mostrando pra vocês. Esta belezura de pão de mel, também nunca comi. Pois custa R$6,50 um pão de mel. Hum! Hum! Tô feliz, né? Provar o pão de mel. Pão de mel do Starbucks. Hum! Bom, hein? Olhem! Realmente assim, bom! Saboroso, macio e bonito. Que eu achei ele aparentemente lindo. Então, já que eu comecei a comer as coisinhas que tem no caixa, embalados, agora vamos provar o bolo de banana integral do Starbucks. Que custou... Essa fatia, tá? Ó, observem o tamanho da fatia. R$8,50. Vamos provar o bolo de banana integral. Oh, oh, oh! Nossa, que cheiroso! Nossa, tem cheiro de fine de banana. Muito cheiro de fine de banana. Gente, será? Uma delicinha dessas é integral? Tão gostoso! Hum! Hum! Muito bom! Olhem o tanto que esse bolo é macio. E ele é muito molhadinho. Vocês percebem o quanto ele é molhadinho daí? Dá pra ver, né? Olha, olha aqui. Pegou agora na luz. Ele é super molhadinho. Super macio. Com muito sabor de banana. E ainda tem umas aveias aqui. Chocada! É possível ser saudável no Starbucks e ainda comer muito bem. Me surpreendeu muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Ainda no caixa. E agora eu li que é sem adição de açúcar. Então, saudável. Temos a bananinha. Hum! Será? Bananinha custou... Meu Deus. Eu achei que eu tivesse quebrado o dente. Uh! Bananinha custou R$4,50. Bonito não é, né? Tem uma textura meio estranha assim. Sabe? Hum! Tem adição de açúcar mesmo. Nossa, odiei. Odiei. Quem gosta de bananinha talvez goste, mas eu já não curto muito bananinha. Sem adição de açúcar ainda. Vocês sabem, né? Eu preciso ter um açúcar assim, né? Senão eu fico meio mal. E por último das coisas que tinha no caixa. Bolo de cenoura e chocolate. Que custou a fatia R$8,50. Eu tô com muita impressão de que eu tô com o dente sujo. Vocês me perdoam se eu tiver? O que tá parecendo? Enfim, né? Comer um bolo de banana. De banana não. Cenoura. Bolinho de cenoura do Starbucks. Hum! Gostoso! Talvez falte um pouco de cobertura. E eu realmente senti falta do sabor do chocolate mesmo. Mas o bolo de cenoura em si é bem saboroso. Olha! Também é bem macio. Porém, não chega nem aos pés do de banana. Prefiro mil vezes o de banana integral do que esse de cenoura e chocolate. Aquele lá tá impecável. Agora, voltamos a uns salgados que eu encontrei aqui. Coxinha do Starbucks. Também acredito que eu nunca comi, não lembro. Coxinha. Coxona, na realidade, né? Porque não é pequena, não. Coxinha do Starbucks. Coxinha do Starbucks. Custou nove reais. Uma coxinha. Nove reais. Nossa! Olha, custou caro, mas não cedeu imagens lindas a esse vídeo, ó. Olha! Gente, olha o queijão, o catuperi, sei lá o que que é. Que bonita essa coxinha. Tô chocada. Por que que eu nunca tinha provado isso? Gente, que delícia. Muito bom. Muito bom. Olha! Surpreendente. O próximo é com certeza brasileiro, que é o nosso pão de queijo. O pão de queijo da Starbucks também parece que foi atropelado. Mas é que, na realidade, veio tudo dentro da sacola, né? Então, não temos como culpar. Gente, que rolou esse pão de queijo? Tem uns dias que ele foi atropelado, eu acho. Enfim, ele é bem duro. Não sei. Não gostei, não. Gosto forte. Parece um queijo super forte, sabe? Esse pão de queijo custou seis reais e cinquenta. Então, assim, se for comer na Starbucks, né? Caro por caro, come o resto aí que eu provento, porque pão de queijo não vale a pena, não. Pelo menos o que eu peguei, né? O próximo é um mini donut de doce de LED. Oh, meu Deus. Que chuchuzinho, tão pequenininho. Custou três reais e cinquenta centavos esse negócio aqui. Duas mordidas por três e cinquenta. Aí vocês têm que saber se vale a pena pra vocês aí ou não. Hum, hum. Hum, realmente, ele tem bastante doce de leite. É bem saboroso e bem recheado. É, pra um docinho assim, tipo, ah, não quero um doce grande. É uma solução. E é bem gostoso. O próximo é um prato muito conhecido em Paris. Lá em Paris. Inclusive, quando eu fiz 24 horas comendo comidas de cada país, eu comi isso, que é um croquimonsier. Eu não sei se é assim que fala. Croquimonsier. Croquimonsier. Que nada mais é do que... Tcharam! Tcharam! Um misto quente. Porém, ele tem um queijo maçaricado por fora. É realmente, assim, maravilhoso. É muito bom mesmo. Eu já comi em vários lugares. Em todos os lugares. Eu amei demais. Porque ele é um misto quente bem desenvolvido, assim, por causa desse queijo por fora. E, inclusive, eu já provei o do Starbucks naquele vídeo que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou cortar aqui pra mostrar... Pra mostrá-lo a gente comer juntos. Olha, como eu falei pra vocês, ele é realmente um misto quente com uma grande camada de queijo por cima e maçaricado. E é uma delícia. Hum! É muito bom. Muito bom mesmo. Hum! Hum! Ó, velho! Surreal. Muito bom. Muito cremoso. Ele vem com... Olha, deixa eu mostrar isso pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Que tá, tipo, desmanchando. Olha, olha, olha a cremosidade. E aí você coloca isso na boca, esse cremoso, ele derrete na sua boca. É maravilhoso. Mas também custou 24 reais. E por último, meu povo lindo e maravilhoso, temos aqui o donut. Que, no caso, quebrou um pedaço, né? Hi-hi! Esse donut raspberry que eu já comi aqui com vocês no vídeo de 24 horas dos Simpsons, do Bob Esponja, se eu não me engano. E eu realmente apaixonei. Olhem isso. Ele é um donut completamente recheado. E é muito saboroso esse recheio. Eu amo, de verdade. É muito, muito, muito bom. Hum, hum... Ele tem tipo um... Eu não sei explicar porque eu ia falar geleia, mas eu não gosto de geleia. Ele é um... Tipo uma fine, cremosa, dentro. E é tipo, muito docinho. E ao mesmo tempo tem aquele ácido dos berries, sabe? É muito bom. E custou 9 reais. Ah, não é? Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu provei todas as comidas do Starbucks. E se você aí de casa quiser, eu também posso provar todas as bebidas do Starbucks. Fechou? Quem ficou até o final, comenta a hashtag adorei, que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!